a partir de segunda-feira. Eu ia te perguntar isso mesmo. Ibram, para a gente terminar, em setembro a gente teve uma onda de calor, foi até quando o BH registrou o dia mais quente da história, quase 39 graus. Você já falou para novembro, outra onda de calor dessa a gente não tem. Mas com qual antecedência a meteorologia está conseguindo prever? Pode prever, por exemplo, uma próxima onda de calor ou uma próxima grande tempestade? Como que está isso hoje em dia? Já vou te falar com certeza. Olha, nós conseguimos prever o que nós chamamos de previsão climática. A previsão de tempo hoje já tem um índice bastante grande de acerto, até com 15 dias de antecedência. Mas a partir de 15 dias nós chamamos de previsão climática. É outros modelos que nós utilizamos na prima-tempo. Olha, o mês de dezembro está previsto, tem poucas chuvas novamente no estado, então vamos ter uma nova onda de calor no mês de dezembro. E também em fevereiro. Em fevereiro vamos ter uma onda fortíssima aqui em todo o estado, e ela vai ser até com a sensação pior, porque nós vamos ter disponibilidade de unidade. Então a sensação térmica vai ser pior, principalmente a do meio de fevereiro. Ai, nossa senhora, deu até um calor aqui. Tá certo, vamos aguardar então. Rui Bran, obrigado pela conversa, pelas explicações, pela previsão também aqui, literalmente. Até uma próxima. Muito obrigado, um prazer falar com todos os ouvintes. Valeu. Então vocês ouviram, né? Dezembro que é um mês que é até chuvoso, né? Era, pelo menos na Grande BH. Não vai ter tanta chuva e vai ter calor aí de novo. Então, prepara-se. Animador. É animador, só que não. Nossa.